Nossa, meu louco está sujo demais. Amiga! Ai, quem é? Oi, quem que é? Ai, deixou o lepeiro. Ai, amiga! Que surpresa, hein? Amiga, que saudade. Eu também estava. Está andando por aqui? Está andando. Vamos andar com a gente. Vamos, uma voltinha. Vou colocar o papo em dia. É, a gente está precisando. E eu tenho uma coisa para te falar, tá? O que? Sério. Ai, vamos sentar aqui para você me contar a novidade. Amiga. O que? Ai, não acredito. Sério? Sério, a gente vai casar, né, amor? Pois é. Eu consegui encontrar o amor da minha vida. Um homem tão lindo, apaixonante. Me trata com carinho, com respeito. Você merece todo carinho e todo respeito. Pois é, amiga. Você tirou sorte grande, viu? Eu sei. Luís é um homem maravilhoso, né? E outra coisa, amiga, que eu tenho que te falar. O que? Você aceita ser madrinha? Ai, claro. Vai ser uma honra, melhor amiga. Vai ser uma honra. Você vai ficar linda entrando na igreja de verde esmeralda. Ai, eu quero saber o que a Luís acha disso. Eu acho fantástico. Estou muito feliz também. Eu também encontrei a mulher da minha vida. Eu também encontrei a mulher da minha vida. Ai, que amor. Ai, tio. Nossa, vocês formam um casal tão lindo, sabia? Ele faz tudo por mim. Você não tem noção. Eu nunca pensei na vida para encontrar uma pessoa tão maravilhosa. Ai, eu estou muito feliz por vocês. Para que eu estou ficando encapulada. Não tem elogios. Gente, eu estou muito apertada para ir no banheiro. Espera só um pouquinho. Já volto. Tá bom? Rapidinho, tá? Tem um ali público que você já vai lá. Que história é essa? Que história é essa? Casar com ela agora. O que deu em você? O que deu em mim? Para as casas mesmo, precisa sair, né? Ai, Luís, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, digo eu, Verônica. Você sabe que eu preciso casar com essa mulher. A família dela é muito rica. Olha o que a gente pode ter. Eu sei, mas eu já estou cansada. Eu não aguento mais te ver com ela. Vamos, eu caso com ela. Fico, sei lá, alguns anos com ela. Alguns anos? Se a gente se diverte, até a gente conseguir tirar uma graninha, né? Tirar um proveito disso. Eu não sei se eu vou aguentar por muito tempo. Você vai. Então por quê? Por quê? Porque eu te amo. Porque a gente vai ser muito feliz. Eu sou meio duro ainda, mas... Esse casamento vai me deixar um pouco mais de dinheiro pra gente curtir. Eu vou aguentar porque eu também te amo e porque eu quero que a gente tenha muito dinheiro. A gente é jovem ainda, a gente tem muito o que aproveitar. Eu não sei. Calma, calma. É melhor aqui, ó. Vamos, vamos falar. Pode ser? Bora. Que cheiro, menino. Tem um negócio pra lhe contar. Eu não sei nem por onde começar, amiga. O que que eu ouvi? O que que tá acontecendo? Ai, é muito forte. O que foi? Alguma pessoa da sua família tá doente? Não, não. Não da minha família, não. Mas o negócio é com você. Sabe o que foi que eu vi? Eu vi o seu boy que você disse que é seu marido. Você não vai adivinhar com quem. Quer ver? Quero. Aqui, ó. Olha aí, aqui, ó. Olha aí. Não, 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 não. Sua amiguinha. Vendo aí. Tá falsinhando, hein? Ó. Eu acredito nisso. Acredite. Aqui pertinho, viu? Pertinho de você. Você vai fazer um favor pra mim. Continua filmando. Tenho certeza? Tenho certeza. Você quer isso mesmo? Não quer dar um pontapé nesse boy? Daqui a pouco, daqui a pouco, você aparece de novo. Filma, por favor. Tá bom, eu vou filmar. Agora segura as emoções, tá? Segura e o babado é porra. Vai lá, força, força, força. Ai, amiga, mas eu quero que você me ajude. Sério. Sabe por quê? Eu tô muito confusa com o vestido. Ai, eu vou te ajudar, é claro. Ai, eu acho que tomara que caia, né, amor? Que caia, amor? O vestido, amazinha. Vai cair? Não, amor. Tá gostoso. Tá muito gostoso. Tá derretendo. Tá derretendo demais, olha isso aqui. É, calor. Ai, gente, muito bom. Muito bom, né? Sabe, amiga, eu tenho muito orgulho de você. Sério, amiga. Sério, porque você é uma amiga muito presente na minha vida. Eu te considero como se fosse minha irmã, sabia? É, amor, você não tem, né? Que lindo, cara, é tão bonito ver essa amizade de vocês. É tão importante presenciar esse momento de vocês dois, sabe? Tô muito feliz. É bom ter alguém assim, né, amor, em quem confiar. Pena que você não tem nenhum amigo assim, né? Ah, até tenho. Que bom, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bem? Amiga, eu tenho um negócio maravilhoso pra mostrar pra vocês. Calma, gente. Deixa eu te falar. Falar um negócio pra vocês. Ai. Esse é o meu amigo, é uma pessoa muito importante. E ele tem uma surpresa pra esse momento. Vai ficar feliz, amor. É porque eu sou muito ansioso, tá, gente? Perdeu. Eu sou assim, nervosinho. Quando é uma coisa que eu tenho que mostrar um negócio, um bafo, babado, eu fico nervoso. Olha aqui que eu tenho pra mostrar. É muito divertido. Olha aí, ó. Olha aqui, gente. Vem ver comigo. Eu faço questão. Deixa eu sair. Olha. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Amiga, eu... O que significa isso? Você não sabe o que é isso? Com certeza é uma montagem desse seu amigo... Muito mal feita ainda, pessoal. Uma montagem. Uma montagem. Você tá me falando isso mesmo? Você... Você é uma cara de pau. Sou invejosa. Você quer destruir a amizade das duas, é isso? Eu... Toma aqui, amigo. Eu quero dizer que vocês fazem a onda errada e eu que tô querendo destruir a amizade das duas. Você acha que eu nunca... Foi um ângulo errado que você pegou aí e tá querendo distorcer as coisas. Agora flagrante é ângulo errado. Bonito isso. Você achou que eu nunca ia descobrir, foi isso? Você achou que eu era uma burra? Uma idiota? E você? Quem que você pensa que é? Sou invejosa. Sou uma pegadinha, né? Pegadinha? Sabe o que você faz agora? Fica com ela. Não, não, espera. Eu te amo, meu amor. Calma. A gente vai casar. Calma. Você me ama ou você ama a minha herança? Tá bom, meu amorzinho. Casa com ela. Pronto. Mereceu. Merecido. Olha, chupa seu picolézinho que derreta. Fica esperto, hein, rapaz. Ah, eu não tô acreditando nisso. É isso, Luiz. É isso? É isso que você tem pra me dizer? Sim, agora a gente pode ficar juntos. De uma vez por todas. Pelo amor de Deus, né? Eu duro, você é mais duro ainda. Ficar juntos. Luiz. A gente dá um jeito. Eu prefiro curtir por aí do que ficar namorando ou casar e duro. Você vai me deixar... Luiz! Desvales. Titalia. Tā. Troll ára. T volando. T3. Tje, t-tip. T1. Té. T3. T1. O que é isso?